Nós vamos abrir o pequeno expediente, o deputado Jonathan de Jesus, do PRB Roraima, é o primeiro, ele chegou 7h30 para se inscrever, a gente sabe da dificuldade. Jonathan está me pedindo tolerância. Eu, depois de Jonathan, vou pedir um acordo aqui para a gente reduzir o tempo de todo mundo, para garantir que todos falem do pequeno expediente, para três minutos prorrogados por mais um minuto. Mas isso só é válido depois de Jonathan, porque ele chegou cedo, está aí ansioso. Nós vamos dar os cinco minutos a ele, normal. Então, com a palavra para o pequeno expediente, o deputado Jonathan de Jesus. Obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente. Oi. Obrigado, seu presidente. Agora sim. Obrigado pelas palavras, por entender o que diz o regimento desta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo hoje a tribuna para dar-lhes conhecimento do projeto de lei de minha autoria, que submeti à apreciação da Câmara dos Deputados no mês de setembro. A primeira proposição, o projeto de número 2344 de 2011, trata da inserção do inciso no artigo 475 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de permitir o pagamento das férias vencidas ao empregado por invalidez. Atualmente, a CLT prevê que, durante o prazo estabelecido pela Previdência Social, o empregado aposentado por invalidez tenha seu contrato de trabalho suspenso. Essa medida, por um lado, atende os interesses do trabalhador, uma vez que ele não fica desamparado e, na eventualidade, o cancelamento da aposentadoria em questão. Ou seja, a CLT garante o retorno do cidadão à sua função original, no caso de recuperação da sua capacidade de trabalho. Porém, por outro lado, essa regra adotada tem prejuízo a inúmero de trabalhadores, pois, quando o contrato é suspenso, as parcelas relativas às rescisões contratuais, tais como a idenização sobre o saldo do fundo de garantia e aviso prévio, assim como as parcelas vencidas, não podem ser quitadas e terão que esperar a rescisão contratual. Com a suspensão, passarão a durar por tempo indeterminado. O resultado concreto é que as parcelas ficam indefinitivamente dependentes de quitação e o trabalhador não recebe o que lhe é de devido. Dentro desse contexto, o meu projeto visa determinar o pagamento ao empregado aposentado por invalidez dos valores dos períodos adquiridos, mas não usufruídos, também denominado férias vencidas. Mesmo com o contrato suspenso, essa é uma alternativa que encontrei para evitar o grande dano aos empregados aposentados por invalidez que têm férias vencidas, mas não gozadas. Como podem ver, senhoras e senhores deputados, essa minha proposição evitará prejuízo ao trabalhador sem que traga ônus ao empregador, à medida que tão somente lhe garante o que é efetivamente de direito adquirido por lei. A segunda proposição, a segunda proposição que lhe dá de fala, altera o acréscimo no inciso de 12.305 de 2 de agosto de 2000, que institui a política nacional de resíduos sólidos. Essa lei, após tramitar no Congresso Nacional por cerca de duas décadas, entrou em vigor há pouco mais de um ano e institui a política nacional de resíduos sólidos. Dispõe sobre seus princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes relativos à questão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Pouco mais de três meses após sua entrada em vigor, a lei dos resíduos sólidos foi regulamentada por meio de decreto e institui alguns dispositivos, mas não abrange todos os aspectos, em especial o que tange à elaboração de cronogramas relativa ao sistema de logística de reserva. Diante desse cenário, notei que tanto a lei quanto ao decreto se omitem no que diz respeito às informações sobre a obrigatoriedade e a importância ambiental da entrega dos produtos geradores de resíduos sólidos, que demandam o sistema de logística. Em especial no que diz respeito aos postos de coleta e à indicação, como localizá-los. Essas informações serão difíceis contar com a colaboração dos consumidores, que são a parte essencial para o êxito do processo do sistema de logística. E para concluir, seu presidente, por fim, eu quero enaltecer dois grandes eventos ocorridos ontem. O primeiro, ressalta a aprovação do projeto de lei que institui o Estatuto da Juventude, que cria princípios, diretrizes para o poder público e volta a organizar políticas para um público de 15 a 29 anos que antes não tinha. E assim, por último, mas não tão menos importante, além disso, gostaria de parabenizar o meu Estado, Roraima, que completou 23 anos ontem, dia 5 de outubro, data da promulgação da Constituição Federal, que transformou em ente estatal. Nesse ano, que já se passaram, Roraima provou que é um Estado que é em franco desenvolvimento, apesar dos percalços que vem experimentando, e tem demonstrado que possui um povo de garra, que sabe superar os obstáculos. Tenho muito orgulho de ser roraimense. Eu faço parte dessa gente do berço de Macunaima, cuja gente acredita no seu valor, na sua cultura, e traça dia a dia o futuro do nosso Estado. Eu quero aqui parabenizar, Sr. Presidente, todos os roraimenses, todos aqueles que moram no Estado de Roraima, e dizer que eu tenho orgulho de ser roraimense e de estar aqui, somando com cada um dos nobres colegas, defendendo o nosso país e o meu Estado, a minha querida Roraima. Obrigado, Sr. Presidente.